Olá! Na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular o ângulo entre reta e plano. Então, para começar, eu vou desenhar um plano aqui para vocês. Está aqui o plano. Esse plano nós vamos chamar de π. E agora, uma reta, uma reta que nós vamos chamar de R. Está aqui a reta R, ela continua aqui por baixo do plano, mas é importante você saber que essa é a reta R. Nosso objetivo é calcular este ângulo, que eu vou sinalizar de vermelho. O ângulo θ, que é justamente o ângulo entre o plano π e a reta R. Para calcular este ângulo, nós precisamos traçar o vetor normal ao plano. Este vetor n de componentes A, B e C. E lembre-se da equação geral do plano π, que é Ax mais By mais Cz mais D igual a zero. Estes coeficientes A, B e Cz são, na verdade, as componentes do vetor n. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente pode calcular este ângulo α. Sabendo α, nós encontramos θ. Por quê? Porque α mais θ é igual a 90 graus. Portanto, α é igual a 90 graus menos θ. E agora vamos aplicar o cosseno dos dois lados. Cosseno de α é igual ao cosseno de 90 menos θ. Portanto, o cosseno de α é igual ao seno de θ. E essa relação você já aprendeu em trigonometria. Professor, já sei o vetor normal. Eu preciso achar outro vetor para, a partir daí, calcular o ângulo α. A gente vai fazer o seguinte. Este vetor aqui é o vetor diretor da reta R. Agora ficou mais fácil, porque α é o ângulo entre N, que é o vetor normal ao plano, e o vetor U, que é o vetor diretor da reta. Então, você pode escrever que cosseno de α é igual a módulo de U escalar N sobre módulo de U vezes módulo de N. Lembrando que α é um ângulo que está entre zero e π sobre 2, podendo ser igual a zero ou π sobre 2. Como o cosseno de α é igual ao seno de θ, você pode escrever que o seno de θ, que é o ângulo que você quer descobrir, é igual ao módulo entre U escalar N sobre módulo de U vezes módulo de N. A partir daqui, nós podemos fazer um exemplo. O nosso exemplo é o seguinte. Nós temos a reta R de equação x igual a 1, 0, 0, mais λ, menos 1, menos 1 e 0. E temos o plano π de equação y mais z, menos 10, igual a zero. Nós queremos calcular o ângulo entre este plano e esta reta. Para começar, nós precisamos do vetor diretor da reta R, que é o vetor U. E você obtém olhando diretamente para a equação. É o vetor que multiplica este parâmetro λ. Então, U é menos 1, menos 1, 0. No plano π, para encontrar o vetor normal ao plano π, você precisa associar esta equação com a equação geral do plano. E você precisa lembrar que o vetor N tem como componentes os coeficientes da equação geral do plano. Neste caso, os componentes da equação são zero é o termo que multiplica x, 1 é o termo que multiplica o y e 1 é o termo que multiplica o z. Agora, sim, você aplica a fórmula. Seno de θ é igual ao módulo de U escalar N. Mas quem é U? É o vetor menos 1, menos 1 e zero. E quem é N? 0, 1, 1. Isso aqui você tem que dividir pelo módulo de U que você obtém calculando a raiz da soma das componentes de U². Então, vamos lá. Menos 1², 1. Mais menos 1², 1. Mais 0², 0. E agora, multiplica pelo módulo de N que também é dado pela soma dos quadrados das componentes de N. Então, vamos lá. 0², 0. 1², 1. 1², 1. Esta conta fica assim. Módulo de menos 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 0 vezes 1, 0. Sobre raiz de 1 mais 1, que é raiz de 2. Vezes raiz de 1 mais 1, que também é raiz de 2. Então, o seno de θ é igual a módulo de menos 1, que é 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Portanto, quanto vale este ângulo θ? O ângulo entre 0 e π sobre 2, que tem seno igual a 1,5 é justamente π sobre 6, ou 30 graus. Está aí. Este é o ângulo entre a reta R e o plano π. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.